DJ 7W, não dá putaria porra Vem com o DJ GL, mané, executando todo mundo Executando todo mundo GL, passa a visão, meu cria GL tá aí, faixa preta da putaria DJ Juan Toc, o bravo da putaria O bravo da putaria O bravo da putaria O bravo da putaria GL, te amo, GL, te amo GL, te amo, te amo, te amo É uma porra nenhuma Só quer estuqueir meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar Por isso que só fode comigo no pil É uma porra nenhuma Só quer estuqueir meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar Por isso que só fode com bote, com bote, com bote Comigo no pil É uma porra nenhuma Só quer estuqueir meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar porque suco, só fode comigo no peito Começou no verde, enchei-se o cabelo Me tirou a brusinha, mostrou o biquinho do pinto Começou no verde, enchei-se o cabelo Me tirou a brusinha, mostrou o biquinho do pinto Começou no verde, enchei-se o cabelo Me tirou a brusinha, mostrou o biquinho do pinto Novinha a hora é, novinha a hora é Vem jogando esse bundão Vai trepando vai fudeca Fode, 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 fode Senta, 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 senta Trepa, 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 trepa Vai trepando vai fudeca Fode, 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 fode Senta, 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 senta Trepa, 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 trepa Vai trepando vai fudeca DJ7W Não da putaria porra Vem com DJ GL mané Executando todo mundo Executando todo mundo GLê passa visão meu cria GL ta aí, faixa preta da putaria DJ Ruan Toc O bravo da putaria O bravo da putaria O bravo da putaria O bravo da putaria G.L. te amo, G.L. te amo G.L. te amo, te amo, te amo É uma porra nenhuma, só quer estoque meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar, porque sou que só fode comigo no pio É uma porra nenhuma, só quer estoque meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar, porque sou que só fode Com bote, com bote, com bote comigo no pio É uma porra nenhuma, só quer estoque meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar, porque sou que só fode comigo no pio Com bote, com bote comigo no pio Com bote, com bote comigo no pio Com bote, com bote comigo no pio Começou no verde, enchei seu cabelo Me tirou a brusinha, mostrou o biquinho do pinto Começou no verde, enchei seu cabelo Me tirou a brusinha, mostrou o biquinho do pinto Começou no verde, enchei seu cabelo Me tirou a brusinha, mostrou o biquinho do pinto Novinha a hora é, novinha a hora é Vem jogando esse bundão, vai trepando, vai fudeca Fode, 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 senta, senta, senta Vai trepando, vai fudeca Pode, 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 sinta, sinta, sinta Cefa, cepa, 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 cepa Vai trepar, não vai fuder, cavar